Pode chegar Confia pra jogar Rodinha na CBG Pra um musa L e menos AP Vai! Havia um creeps, catapulto e um mago Quando dei conta, imagina, estava do meu lado Deitado um guiso nele pra ele virar sapo Mas ele blinca de novo e eu sem mana Escapa, olha e cantou Escapa, vai virar louco Escapa, use o que sou Escapa, oh, oh, oh Escapa, olha e cantou Escapa, vai virar louco Escapa, use o que sou Escapa, oh, oh, oh Afastem agora que eu vou atacar Pulem pra cá, pra todo mundo avançar Vamos check, derrubo o script, tá em pé Tapo os peitos do índio, nos giros quica Warlock invoca o infernal Levanta as torres até o final Rasta as cobras, vê, segura o troll Tá, agora não dá porque está em curta Apião, creeps, catapulto e um mago Quando dei conta, imagina, estava do meu lado Deitar com guiso nele pra ele virar sapo Mas ele blinca de novo E eu sem mana Escapa, olha e cantou Escapa, vai virar louco Escapa, use o que sou Escapa, oh, oh Escapa, olha e cantou Escapa, vai virar louco Escapa, use o que sou Escapa, oh, oh Decide logo, isso é a penhora, hein Para logo com esse mistério Eu não sei qual o effect fazer Mas já quem ama o montão foi de Mijone Vem dinhe, dá balanço, dá o tos Da HP que ele tá, tá, matar com o impare Manta e style, ainda falta o scroll Trape de geral para cima do troll Porque o Spence, ele fica só Só que vai chutar rádio que acha que a gente ganhou também Olha só, Deus que ele fez Não tá mais pra crepar com ele Só se nós formos fazer uma trap nele Ele foi cuidado pelo noob do Shen Tá foda, já é, GG esse game Eu tenho uma bota, tenho uma braça, dois rim e reche Feitrou! E é um creep, escata, puta e um mago Quando dei conta, imagina, estava do meu lado Deitar com guiso nele, pra ele virar sapo Mas ele blinca de novo E eu sem mana Escapa, olha e cantou Escapa, vai virar louco Escapa, use o que sou Escapa, oh, oh Escapa, olha e cantou Escapa, vai virar louco Escapa, use o que sou Escapa, oh, oh Tata não é um jogo, é muito mais que um jogo Olha lá, eles blivando roxa de novo Vamos com os amigos, esquece a base Agora vamos empurrar Creeps, derrube as barracas Super Creeps, agora as outras Mega Creeps, agora todo mundo com o cristal deles Havia um creep, escata, puta e um mago Quando dei conta, imagina, estava do meu lado Deitar com guiso nele, pra ele virar sapo Mas ele blinca de novo E eu sem mana Escapa, olha e cantou Escapa, vai virar louco Escapa, use o que sou Escapa, oh, oh Escapa, olha e cantou Escapa, vai virar louco Escapa, use o que sou Escapa, oh, oh Oh, 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 oh